Começando mais um Café com Negócios TV e eu tenho prazer e a honra de receber a minha amiga Cris Dorine. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada. Como é que você está? Tudo bem? Tudo. Adorando o Campo Grande. Você achou o Campo Grande fresco? Não, muito quente. E hoje o especial está muito quente. A Cris, gente, só pra quem chegou agora, tá assistindo a gente agora e não conhece a Cris, a Cris ligou, né? Falou, Dijana, como é que é aí Campo Grande? É frio, é calor e por um acaso estava um pouco fresco aqui. Falei, é meio fresco, está meio friozinho. Ela chegou, desceu no dia que realmente estava fresco o dia que você chegou. Estava fresquinho de vocês, que pra mim é um verão, né? Não, mas era tipo Campinas. Não, não, estava fresquinho. Não, mais ou menos, né? Hoje, gente, sensação térmica só de 50 graus, mais ou menos, 150 graus. Na sombra, na sombra. Agora, o mais interessante é assim, é a primeira vez sua em Campo Grande, Cris? Sim, primeira vez. E qual foi a sua primeira impressão, já que a imagem é a primeira impressão que fica, né? Ah, gostando muito de Campo Grande, além da recepção, é um mercado promissor pra esse mundo da consultoria também de imagem e, enfim, eu espero vir mais vezes pra cá, né? Legal, já vamos falar disso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as lojas de Campo Grande, sobre o mercado de Campo Grande do varejo. Mas antes, eu gostaria de saber, nós gostaríamos de saber, quem é a Cris Dorine? Como que foi essa questão, a profissional Cris Dorine? Da onde ela saiu? Qual a profissão dela até chegar à consultora de imagem? Como é que foi isso até chegar ao dia de hoje? Então, a Cris Dorine trabalhou mais de 20 anos no mercado corporativo, aprendi muito. Multinacional. Multinacional, com culturas diferentes. Dentro do mercado corporativo, em qual segmento? Em qual departamento? Vários segmentos. Vários departamentos. Vários. Trabalhei também com bancos, além dos departamentos, falar um pouco de segmentos, que isso importa também, é importante na imagem, né? Você trabalhou no marketing? Trabalhei no marketing, trabalhei com vendas, isso, que eu adoro, né? Ai, né? Comercial. Trabalhei na parte do back-office também, né? Dei operações pra conhecer como que funciona toda a parte de back-office de uma empresa. Legal, recebe aquela bola quadrada do comercial e tem que arrumar pra entregar. Exatamente. Quando você tá em vendas, você sabe da cota, acabou, tem que fechar. Mas quando você tá no back-office, você tem que entender de finanças, você tem que entender de recursos humanos, você tem que entender tudo, né? Tem que colocar em ordem o pedido que veio faltando informações, as informações. Sim, contratar as pessoas, entrevistar as pessoas, então é um grande desafio. E as viagens, né? Que te traz uma experiência incrível, né? Culturas diferentes, países diferentes. Eu aprendi muito. Cris, o que que isso tudo ajudou a construir a profissional de consultoria de imagem? Então, onde essas várias experiências foram importantes? Então, o que eu falo, tem pessoas que falam, ah, eu tenho que esquecer o passado e tô começando agora, eu apaguei tudo no LinkedIn, apaguei tudo porque assim, tô mudando de função. Falei, não, gente, você tem uma história, você tem uma experiência. E isso só vem o quê? Agregar no mundo da consultoria de imagem. Não quer dizer que eu não tenho experiência naquela profissão, na nova profissão, nesse novo objetivo seu, que tudo pra trás não vale mais nada. É lógico, muito pelo contrário, isso aí me agregou, porque daí quando eu fiz a transição lá de carreira, que é o que você me perguntou, me ajudou muito, que esse empreendedorismo, porque você quando empreende, você tem que entender toda essa parte, né? Mas antes de chegar na transição de carreira, eu queria só pra gente completar um pouquinho mais. Quando foi que você percebeu, parou percebendo, não, eu tenho que ir pra consultoria de imagem? Quando que foi, olha, eu tenho que fazer uma transição de carreira? Tá, primeiro que eu tive sempre vontade de empreender e segundo por conhecer também esse mercado com outros executivos, outras indústrias de olho, imagem, não só de vestimenta, né? Porque dentro da imagem, da consultoria de imagem, a gente trabalha três pilares, que é a imagem, comunicação e o comportamento. Mas desculpa, Cris, você tinha uma, você estava empregada, você tinha um, teoricamente, uma certa tranquilidade, experiência no mercado e de repente, ah, eu vou empreender, vou sair, família... Sim, falaram que eu era louca. É, isso. Que eu era louca. Como assim? E aí ficou um bom tempo as pessoas... Ah, até sair dessa empresa, por que você não vai pra outra? Eu falei, não, eu quero empreender. Comecei praticamente do zero, né? Você praticamente do zero, que eu quero dizer é o seguinte, é um novo mundo. Ou seja, depois de plantar, 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 parar, tudo. Sim, porque você está lá numa posição executiva, vendas e depois você começar tudo, você montar o seu negócio, você entender o que é empreender, né? Mas o olho brilhou. Brilhou, brilhou. Hoje é, se você falar, pode trabalhar 15, não que eu não trabalhasse também antes muito, mas assim, eu não canso de trabalhar, de inovar, de criar. Hoje não parece trabalho mais, né? Não, é diversão, eu estou curtindo muito, muito. Quando a gente acha isso, parece que abre o horizonte, né? Não tem limite mais. Você viu, né? A gente conversando já começa mil ideias e vai daqui de lá, né? A cabeça não para de funcionar, é incrível isso. Talvez, eu costumo dizer que as pessoas precisam romper, quebrar esses paradigmas. A gente pode muito mais do que a gente imagina, né? A gente fica meio que... As pessoas têm um pouco de medo. Engessado. Engessada. E é isso, quando você começa a sentir esse desconforto. Quando você me perguntou o que foi, eu já estava assim, me sentindo muito acomodada, sabe? Já não estava... Mas será que a gente, eu fico pensando, será que nós não nascemos incomodados já, né? A gente tem um troço, não tem. É, exatamente. Eu fico parado, às vezes, eu estou parado e eu preciso pensar em alguma coisa nova, sabe? Um segundo que você, ah, eu já pensei, a Cris está vindo, o que nós vamos fazer, quais são os prós? Você já fica incomodado, né? Não, já está pensando presente, já na próxima, futuro, né? E é assim que vai. Automático, automático. Acho que isso é o nome, automático. O voo de cruzeiro. Exatamente. E aquele olhar, né? Já estou aqui, já estou pensando em business e outras coisas, né? A gente vai falar mais adiante, né? Vamos. Aí você fez a transição de carreira e quando você fez essa transição de carreira, você... O que... Quais foram os primeiros passos? Você foi fazer curso? Você buscou literatura? Como é que foi isso? Muito importante, né? Se preparar. Você fala mudar, se preparar, né? Eu acho que sempre, você não para. Isso você tem que estudar, se atualizar. O tempo todo. Hoje dou aula, dou palestra, mas também vou virar aluna em novembro, né? Sim. Porque é importante a gente também se atualizar, né? Então, eu quero ir com os melhores do mercado e é importante você se atualizar nesse mundo. Em qualquer mundo você tem que se atualizar, senão você fica para trás, né? Então, mas quais foram os primeiros cursos que você procurou quando você fez a transição de carreira? Consultoria de imagem mesmo, né? Aqui no Brasil? Fiz aqui no Brasil, depois eu fiz um curso também de sobre tendência, fui para Nova York para visitar lojas, entender... Nova York é uma cidade, quase não tem muita tendência, não entendo muito disso, né? Aí foi especialização em coloração, especialização em plus size, porque dentro da consultoria de imagem tem vários nichos. Então, primeiro você tem que conhecer e depois você tem que ver qual que você vai focar. Não dá para ser bom em tudo. Qual que casa mais comigo. Exatamente. Então, gostei muito de consultoria de imagem, tanto que eu atuo muito, imagem profissional e, óbvio, também no corporativo, né? Porque eu tenho o que? A facilidade do corporativo, porque eu tenho uma bagagem do corporativo. De novo, eu não apaguei esse passado, né? Isso daí facilita, até na linguagem com os alunos, falar desse mundo corporativo, com exemplos, práticas. Então, para mim, ajuda muito. Qual foi o seu primeiro cliente, Cris? Aquele que você, depois da transição, você foi contratada. Ah, então, isso é muito legal. Você comenta isso, essa parte do cliente. Porque a parte, assim, de consultoria de imagem, primeiro você faz com a família, né? Sim. Na verdade, são cobaias. A família vira cobaias, né? Você não ganha nada, você tem que treinar o seu olhar. Claro. Para ter experiência, para ter a segurança, né? Então, faz parte disso. Exatamente. Aí você pega aquelas amigas, né? Depois eu tive a primeira cliente. Vai testando. É, foi até uma conhecida minha, assim, na... Que realmente foi contratada. Foi contratada lá, né? Ela falou, não, eu quero. Aí você faz, você tá começando, você cobra um pouquinho, tá bom. Ai, meu Deus. E foi um desafio para mim, porque foi uma pessoa da academia, da Biorritmo. E eu lembro até hoje, quando ela falou para mim, é... Cris, as pessoas não me respeitam no meu trabalho. Eu falei, como assim? Ela falou assim, ah, eu vou para uma reunião, todo mundo fala, ah, por que que você mandou a estagiária? Né? Não só no trabalho, mas principalmente nas empresas. Então, a gente fez todo um processo da identidade visual, entender com que momento que ela estava, que faz parte disso dentro da consultoria. Conhecer o guarda-roupa, ela vem de uma cultura diferente, ela é do Pará. Então, assim, ela tinha que... Então, estamos falando de competência do cargo. É, não é só do... É, exatamente. É toda a parte da imagem, a imagem que ela passava perante a empresa e os clientes. E isso, a gente costuma dizer, né, Cris, que isso mexe também com a autoestima da pessoa. Muito. E ela ficava mal, porque assim, tudo bem, não tem nenhum problema ser estagiária. Só que ela estava, ela não era um cargo de estagiária. É uma pessoa sênior que estava lá para negociar. Ela queria ser vista como tal. Exatamente, exatamente. Então, a gente fez todo um processo. Mas foi lindo esse processo da identidade. E aí, depois, o retorno que ela te deu? O retorno, quatro meses depois, ela foi promovida. E as pessoas olharam de uma forma diferente. Mas aí falaram, é outra mulher. E respeito, outra mulher. Outra mulher. Então, é outra mulher. Então, a gente tem que entender todo esse processo. E é lindo isso. Aí você fechou o seu ciclo. Exatamente. Você falou, nossa, era isso que eu queria. E é isso. Exatamente. Então, assim, você trabalha com a autoestima, a autoconfiança dessas pessoas. E é incrível esse trabalho. E assim, vai desde o profissional que é um analista, uma gerente, um executivo. Eu atendi também o executivo de recursos humanos. Então, é super gratificante. Isso falando do pessoal. Ok. Estamos acabando o nosso primeiro bloco. Passou de novo, né? Passou correndo. É um assunto apaixonante. Ah, muito. Voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco, com o segundo tempo. Aqui com a minha amiga Cris Dorini para falar mais sobre consultoria de imagem para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.